Sabe o que eu estou estranhando? Porque agora está usando cada coisa, né? Homem, homem, usar camisa de babadinho. Antigamente não tinha isso, não. Não, é? Não. Mulher, mulher de carça. Antigamente mulher não usava carça, não. Agora eu estou vendo mulher de carça até na missa. Outro dia eu fui e estava uma com a carça até no pé. Isso quer dizer aquelas pantalonas, né? Não, eu acho que a mulher não estava na lona porque a carça chegava até no pé, né? Se ela estivesse na lona ela fazia mais curto. Não, o pantalona é o modelo da calça.